Cê é parte de xixi Ela é partida toda seula O que é isso? Acesse o site www.mesmerism.info A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, olha lá sua dor há pra s Olha aqui! oi Olha você, tá? Tcham vendo um pouco? right Bem, 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 bem. Gostar, não, não, não. Gostar, não, não, não. Não! É eu, a rei que é. Ahahahah! Vá-sí, terminou. Olha, eu vou. Ah, esse aqui é bom. É uma coisa que Michel faz com os agrafos de Horma. E aí, vamos ver esse animal, eles estão no ar. Ele não é um cachorro, ele tem um cachorro, ele tem um cachorro, ele tem um cachorro. Ele não é um cachorro. Ele é um cachorro. Esse animal, como eu queria dizer, ele é exploração. Ele não é um cachorro. Eles não estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui. Eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui. Para o começo, vamos lá, você está aqui. Você está aqui. Ele é bem! Fique bem atenção à vos propós, Mademoiselle Cricri. Isso será reportado, deformado e amplificado a M. Christophe. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Que queres tu, Thérésa? Na ciência não pode fazer de milagre. O que a gente com o rígula, com Patrícia... Ele reprena? Ele disse, que eu estou com isso, é Patrícia que me faz remarcar. Quando você passa, quando você passa... Quando você dá o vestido... Você sabe que... Bom, vamos começar? Bem, eu estou esperando. Ele dorme? Oh, muito bem, eu entendi. Bom sangue. Não, 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 não. Eu não entendo por que os médicos esperam assim a maldade. Bom dia. Você sabe como nós somos. Estamos no direito de esperar um pouco mais difícil. No repas! A greve de fog. Diz que... Vamos ao votar em Dorsini. O que foi? Um malentendido. Um malentendido de 10 mil euros. Não temos nada mais provado. Para dizer que você era inocente. Sur meu honnão! Não me salis tanto. Eu não te juro. Eu acho que isso é uma tortinha. Como isso? Dane, você nunca está emprisonnada. Jamais? Eu tenho um casiliano. Eu não tenho o artigo. Eu não tenho o liqueur. Eu não tenho nada. Bem... Você não fez isso porque eu fiz isso para fazer um desus. Motor... Hello. O caso do março da mania! Você está feliz! Você vai estar feliz! Você gosta de fritar um março. Você está feliz, mas não. Isso é lindo! Esse março dá tudo um desenho. Sim, o que eu fiz uma vez com uma chambre. A pessoa ia ter leitura e ter a quedado. Ela tinha as meulas em... Vamos lá.